Olá poderosas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma maquiagem de ano novo Então, pega a pipoca, o Guaraná, porque esse vídeo vai ficar longo Eu vou fazer a pele inteira, inclusive com base Base não, meu BB Cream que eu tô apaixonada Bom, deixar de babarar pra não ficar tão longo assim Então, meu The Professional da Benefit Que é um primer que eu adoro Então, eu vou passar principalmente onde a gente tem poros abertos Então, vamos lá Saiu duas maledetas, uma aqui e outra aqui Também, né? Tô na adolescência, então já viu Quem vê até pensa, né? Então, passa do primer Eu venho com o meu BB Cream da Missha O meu é na cor 27 Se você não viu a resenha que eu fiz Vai lá no canal que tem uma resenha do BB Cream Onde eu conto tudo sobre essa maravilha É muito bom, gente Pensa numa pessoa apaixonada pelo trem Tô eu Ele não parece BB Cream, ele parece base A cobertura dele é maravilhosa Maravilhosa Ao quadrado Olha isso Vocês viram minha pele antes, né? Ó, quase que dispensa o uso do corretivo Pra vocês terem uma ideia de qual é a cobertura dessa maravilha Passar por cima Passar em tudo Se você tá chegando agora no meu canal Eu cubro a boca sim Porque aí a cor do batom fica Bem direitinha Tem que apagar a boca Pra que a cobertura do batom Fica mega bonita Olha isso, gente Não estou ganhando jabá Pra falar desse BB Cream Ô, Mish Olha eu aqui, ó Fazendo maior propaganda pra vocês Olha uma coisa A cobertura desse creme Muito bom, né? Bom, então vou pegar a minha pastinha Da Anastasia Beverly Hills Eu já fiz uma sobrancelha Porque o André foi buscar o softbox Esse danado Né? Pra luz Danadinho Então, ó É muito fácil E aqui vocês veem bem retinho, ó E aqui desce E a gente vai preenchendo Eu preciso fazer meu preenchimento de novo Pelo menos uma vez a cada um ano e meio, dois anos A gente tem que refazer Quando tem a definitiva Porque Ela vai clareando Mas, gente Foi a melhor coisa que eu fiz Meu espelho tava tudo rebelde Tudo querendo ir embora Agora a gente pega essa escovinha Mara Pra dar uma esfumadinha, ó Ó como fica naturelo Fica super natural Pra dar uma esfumadinha Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Que eu comprei Pera lá Preciso só colocar lente, gente Olha isso aqui Que maravilha Sabe o que é isso? É um óculos Pra maquiagem Então você põe o seu grau Aqui, ó Nesse óculos Certo? Aí Para de rir, André Aí, ó Você põe esse óculos aqui E aí é o seguinte Por exemplo Vou maquiar esse olho Aí você abaixa Maquia o olho E tá enxergando Depois volta a lente Quero maquiar esse olho Abaixa Com esse aqui você vai enxergar E vai maquiar Olha que maravilha É da quem disse Berenice O André tá se esborrachando De ré Atrás da câmera Ô Idiota Eu não enxergo Viu? Ô doido Ô doido, cara Você tá vendo? Fala lá o Tom André Pra elas verem Tanto que eu sofro com ele Tanto que ele tira essa água de mim Parece óculos de cientista Maluco É nada Não é muito legal, gente? Eu adorei Vou botar a lente Depois eu conto pra vocês O que eu achar, tá? Bom, vamos começar Aqui embaixo da sobrancelha Vou usar esse lápis corretivo Que é da Berryhead Já mostro pra vocês, ó Que é da Berryhead Ele é mega bom Mega pigmentado Vou pegar um pincelzinho Língua de gato Só pra dar uma esfumadinha Aqui, ó Depois a gente vai colocar A sombra clarinha Só pra demarcar Ó, que legal Ele tá com óculos, gente Ai, queria Vou virar a câmera Vem aqui mostrar pra elas, André Olha que indecente Coisa mais linda Porque ela sabe de mim, gente Bom Aqui embaixo Eu tô passando um iluminador Porque como é maquiagem De ano novo Vai ser a noite Então a gente pode abusar dos brilhos Então vai ser um iluminador Aqui, ó E vou aproveitar E já passar No cantinho Do nosso olhinho Aqui, ó Pra dar aquele ponto de luz Que vocês sabem que eu posso Você ficou apaixonada Com o meu óculos, né, André? Ah, deixa eu te falar Eu comprei ele na Quem disse Berenice E paguei R$39,90 Então é um preço super ok E aí vocês mandam Colocar em ótica Pode colocar aquela Até a lente simples mesmo Com o grau de vocês Não precisa ter aquelas lentes Cheias de coisa, né? E aí eu acredito Que vocês vão pagar o quê? Uns R$50,00 No máximo Uma lente É isso, André? É R$40,00 R$50,00 R$40,00 R$50,00 a lente Então fica no preço ok Porque uma outra vez Eu vi um óculos mais tchan, né? E o seu óculos Estava sem sem pão, gente Para, né? Para tudo Bom, vou passar o meu Paint Pot da MAC Na cor Eu ia falar Soft Open Na cor Pantely Pra homogenizar A cor da pálpebra E pra que a gente consiga Esfumar legal As nossas sombras Então vou passar Nos dois olhos É lógico, né? Ele ia passar E não só Vou tentar passar Aqui embaixo Também, tá, gente? Porque a gente Vai usar a sombra Embaixo Bom, não sei, né? Eu ainda não decidi direito Que eu vou fazer Mas eu estava pensando Em fazer uma coisa assim A princípio eu queria fazer Um olho pretão Esfumado Mas Olho preto Esfumado Quase todo mundo Já sabe fazer Na verdade, né? Então eu queria fazer Uma coisa diferente Eu pensei em fazer Umas cores mais quentes E tal Vamos ver se fica bom Vamos fazer junto aqui Com vocês Bom Como eu já falei Que é a noite Então a gente pode tudo Pode brilho Pode misturar cor E tal Então eu vou usar Essa aqui daqui Com linda É a 33 E ela tem um pouquinho De brilho Ele está filmando Com o celular E não se contenta Só em filmar com a máquina Sabe? E eu vou Estar marcando Meu conca Com ela Ela é uma cor Assim, gente Eu não sei se no vídeo Vai estar Fidedigno Mas ela é um É um berinjela Sabe? E ela tem brilho Ela é muito 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 Bonita Então eu já Ponho aqui E já Dou uma descidinha Aqui Só para fazer uma base Bora lá Do outro lado Na verdade A gente está fazendo Um pouquinho Acima do conca Tá? Mãozinha Bem levinha Movimentos De vai e vem Quanto mais levinha A mão Mais bonito Fica o esfumado E não ter Preguiça Tem que esfumar Mesmo Gente Para ficar uma maquiagem Bonita Não pode ter preguiça Tem que esfumar Quanto mais esfumar Mais bonito Fica Então vamos lá Certo? Agora O que eu pensei Foi o seguinte Vamos pegar Com outro pincel Esfumar Esse aqui Esse aqui é da Macrylan Estou gostando Esses pincéis da Macrylan O preço é bem Paratex E o pincel Realmente é bom Você lava Não fica saindo As células Então eu pensei Em pegar uma sombra Mais vinho Essa aqui que eu estou usando É da Vult O número dela é 16 Da Vult Tá? Vou pegar Essa aqui Que é mais um Parece um vinho E vou esfumar A bordinha Para ficar Uma cor mais quente Bordinha De um lado E do outro lado Agora eu vou limpar O pincel Vou reclamar Mais em cima Aqui Vou limpar aqui Para o primeiro pincel E vão esfumar Sem preguiça Com o pincel E esfumar Mais a bordinha Tá gente? Para ficar uma coisa Bem sutil De você não saber Onde termina Uma e começa a outra Vamos lá Eu acho que os tons Dessa sombra aqui Em berinjela E meio Rosadinho Na bordinha Você consegue combinar Com qualquer roupa E com a roupa branca Fica mara Fica muito bonito Certo? Olha que cor bonita André Bonita, né? Bonita Agora eu vou pegar Minha paleta de sombra Da Jasmine Que é essa daqui Com várias cores E vou pegar Essa aqui Essa aqui Para estar passando Em toda Minha pálpebra móvel Todas as sombras Que eu usei hoje Com exceção Dessa Vinho Que eu esfumei O cantinho Não são sombras opacas Elas são cintilantes Que é justamente Para dar aquele brilho Então Nós vamos passar Em toda A pálpebra móvel Toda a pálpebra móvel Aí Nós vamos trocar De pincel Vou pegar Um outro pincelzinho De depositar a sombra E vou usar Essa aqui Em tom Acinzentado Parece um lilás Acinzentado Que é essa aqui Ela até meia azulada Né André E vou passar Da metade Da pálpebra Para trás Ó A metade Metade Da pálpebra Para trás Deixa eu apoiar aqui Porque eu não vou mais usar Essa paleta Da jazinha Metade Da pálpebra Para trás Vou voltar Com o pincel Desfumar Limpar Esse aqui Voltar Com aquele pincel Desfumar E bora Esfumar Você não consegue Ver Onde começa Uma sombra E termina a outra Percebeu Né Perceberam Meninas Olha uma coisa Olha que bonito Agora A gente vai vir Com essa sombra Dourada Da Kiko Com outro pincel De depositar E vamos dar Uma luz aqui Ó Bem no cantinho Que é uma maquiagem De ano novo Certo? Gente A cara do André Tá sempre Vai ficar Você vai ver Você vai ver A parte Que é o mais Gosto Cadê? 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 Nós vamos pegar O fixador De sombras Dá uma passadinha Aqui Ó Fazer assim Com o dedo Fazer assim Com o dedo Agora ó É que ele fica parando O vídeo Sabe? Pra gente Pra gente Poder pegar Um litro Ai Olha que coisa linda É da Contém Um grama 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 só onde a gente passou aquela a gente ajusta com o dedo olha isso é lindo né até botar um tiquinho no cantinho pra dar aquele brulho tá lindo né agora nós vamos fazer nosso delineado vou pegar minha caretinha não é um delineado muito grosso porém não é muito fininho também vou pegar um pincel chanfrado pegar essa mesma sombra da Kiko que eu usei pra fazer o côncavo vou dar uma carimbadinha aqui bem rente aos cílios inferiores só pra fazer uma leve demarcação certo? bora gente vou terminar minha pele primeira coisa eu vou varrer aqui embaixo ó porque caiu o glitter então nós vamos dar uma bandinha aqui ó vou passar o meu corretivo que é o Radiance Concealer da Nars vocês sabem que eu amo passar aqui no topo do nariz aqui aqui aí a gente vem com a espondinha essa aqui não é a Dury Blender essa aqui é a da Sephora agora vou usar esse pó da Vult esse é o 02 só nas áreas que a gente sua mais por quê? ano novo né gente nós vamos pular vamos fazer um monte de micase vamos abraçar então a gente acaba suando um pouco mais então hoje pede um pozinho agora contorno e o André vai me churçar na hora que eu falar o nome do contorno é o Rula da Benefit é esse aqui ó ó pra quem perguntou essa caixinha acho que voltou viu no Natal então vocês procurem na se empurrar que eu acho que vocês encontram então vamos pegar o Rula eu amo esse bronzeiro amo 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 ó não vou fazer na testa porque eu tenho uma testa pequenininha fazendo o nariz onde começa a sobrancelha aqui faz assim ó bem onde começa a sobrancelha e aí nós vamos esfumar aí eu pego esse é mais gordão tipo esse aqui ó e vamos dar uma esfumada ó com afim no nariz agora vou passar o iluminador hoje eu vou usar o Mary Lou da The Balm eu tô apaixonada por esse ó gente olha o brilho desse pra mim coisa massa linda agora a gente vem com o blush o que eu vou usar hoje é o da Vult é o magenta e o número dele é 5 então vem na maçãzinha ó depois a gente fica bem suave vira ó eu vou usar esse aqui ó da Maybelline de Colossal hoje vou fazer um pouquinho só nos cílios inferiores mas é bem pouquinho vou até tirar o excesso o pincel dele é gordo então eu tenho medo de manchar a pálpebra aí embaixo vou colocar meus cílios postiços e já volto bom cílios postiços colocado olha gente olha que linda ficou essa maquiagem não é o que eu fiz não mas eu acho que ficou muito, muito, muito linda aproxima André ó ficou super bonita eu acho que é muito usável vai com qualquer cor vou fazer como eu tô com o olho bem chamativo vou fazer uma boca nude tá então eu vou usar esse contorno de boca esse aqui é da Vult também e hoje eu vou usar o Siren da Pausa pra Feministas pra T-Blogs da Bruna Tavares ele é um nude puxado pro rosinha olha que cor linda eu acho que combina super com essa maquiagem mas aí vocês podem usar também é uma batom rosa um batom assim mais nude pro bege ou pro marrom que eu acho que fica super legal eu vou espirrar o Odebutei da Codaly porque a gente quer ai que essa maquiagem dure né gente isso aqui faz com que a maquiagem dure por mais tempo então vocês espirrem a bruma se vocês não tiverem essa bruma pode espirrar água termal que também ela ajuda com que a maquiagem fixe e dure por mais tempo bom foi isso espero muito que vocês tenham gostado não deixe de clicar no gostei pra mim de me seguir nas redes sociais todas as informações minhas do André estão aqui embaixo no box de informações super beijo fiquem com Deus ah e quem não é inscrito no meu canal é só clicar aqui gente no vermelhinho não precisa preencher nada clica e já está inscrito e mostra para os amigos compartilhe em todas as suas redes sociais beijo feliz natal feliz ano novo pra todos vocês e pra todos os seus familiares desejo muito amor muito união e muita comilança boa até o próximo vídeo tchau tchau tchau